Fala pessoal, meu nome é Nathaniel Benedicto, estou aqui em Balneário Canguriú e vou apresentar para vocês um empreendimento, um apartamento, um empreendimento Epic Tower da construtora FG, meu amigo é o Diz Lavieiro aqui. Fala o nome da construtora que é super importante. Esse empreendimento é à beira-mar, é de altíssimo padrão. O apartamento é show de bola, são 330 metros quadrados, são quatro suítes e o prédio é na localização extraordinária. Vamos lá conhecer? Pessoal, olha a vista desse apartamento. A gente preferiu deixar as janelas fechadas porque está um vento muito forte. Vou mostrar para vocês aqui. Eu quero mostrar a vista, que é magnífica. Olha que lindo. Aqui, a gente está na praia, ali é a saída da Bahia. Aqui ficam as marindas. Pelo projeto, a gente entende que é uma cozinha americana, que é complementada por essa área. área. Vou entrar aqui. Vou mostrar para vocês. Aqui tem um elevador de carga. Direto para o apartamento. Vou voltar aqui. A amplitude dessa sala. Vestadura eletrônica e o lavabo. Aqui é a primeira suíte. Olha a vista. Balneário Camboriú. Ali Camboriú. O apartamento de um acabamento de altíssimo padrão. Você ia falar de extremo bom gosto. Aqui é a segunda suíte. Aqui é a segunda suíte. A gente tem essa terceira suíte. Ela tem aqui uma área para o closet. Aqui é o banheiro. Com essa vista maravilhosa. Você toma o banho aqui. Dá aquela relaxada. Agora nós vamos na quarta suíte. Já deixei a janela aberta aqui. Para apresentar para vocês. A beleza desse lugar. Vou voltar por aqui. Para vocês conhecerem essa área. Olha o acabamento. Desse empreendimento. Aqui é a área de serviço. Olha para isso, gente. Como tudo é muito bem feito. Tudo muito organizado. Tudo muito estruturado. Aqui a gente tem esse depósito. Que dá acesso à área técnica. Aqui é fechado. Aqui é fechado. Pessoal, agora estou aqui no salão de festas, na área de lazer do condomínio, vou fazer as filmagens. Esse empreendimento é magnífico. Aqui a gente tem a academia. Aqui uma área gourmet. Aqui tem um laude do salão de festas. O acesso também é codificado. Usei o cartão para abrir a porta e antecipar o processo. Máquina de fazer gelo. É o acesso para cadeirante. Vamos lá. 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 E agora aqui na área do cinema O valor dessa unidade que está à venda é R$16.700.000 arredondando Aqui é o acesso do salão de festas São os banheiros Salão de jogos A gente vem aqui no parquinho Aqui é da Teca Tudo de muito bom gosto Tem o cinema Tem suporte em todos os lugares Aqui é o Fraudário Margiela Wine Bar Negou Vamos aqui para descer E negou também o acesso ao terraço Ali a gente tem uma quadra E agora vamos voltar aqui Tem esse espaço verde O empreendimento é lindo né? Comentem o que vocês acharam Bota nos comentários Se tiverem alguma pergunta Podem fazer Aproveito para convidar todos vocês Se inscreverem no canal Deixarem o seu like Comentarem Compartilharem Marcarem Seus amigos e familiares Que querem comprar um imóvel Aqui em Balneário Aqui em Balneário Camboriú E se você Tiver alguma dúvida Quiser mais informações Pode deixar lá nos comentários Vou deixar meu número Na descrição do vídeo Pode entrar em contato comigo Que eu vou atender Com toda satisfação Obrigado pela audiência E um beijo no coração Espero que tenham gostado do vídeo